Olá, sejam novamente muito bem-vindos ao nosso canal de YouTube da Parceria Leilões, nesse quadro que se chama Vem Comigo no Leilão, onde a gente conversa com os nossos clientes que vão fazer, estão fazendo leilões conosco para comentar um pouquinho mais da oferta, explicar o que vai estar em pista nesses eventos. E um dos nossos leilões da nossa agenda desta semana, primeira semana de outubro, é o leilão Parceiros Angus, e eu convidei o Adriano para conversar conosco. Tudo bem, Adriano? Seja muito bem-vindo. Tudo bem. É um prazer te receber aqui conosco. Prazer é nosso. O Parceiros Angus está chegando na sua nona edição. Já há quase uma década aí de leilão. É verdade. Junto com um amigo nosso, Manuela Reis, da Cabanha Zambés, e Grupo Teixeira Soto, nós estamos na nona edição. E nos últimos eventos a gente tem feito com a parceria, e realmente é uma verdadeira parceria. A gente tem feito ótimos negócios com vocês aí. Então, Adriano, comenta um pouquinho conosco sobre o que vai estar em pista agora, nesse dia 5. Sim, nós vamos trazer em pista, vão ser 50 reprodutores, 50 toros, P.O. e C.A. São animais todos oriundos de acasalamentos dirigidos, para terem uma boa genealogia em termos de desempenho. Então, são animais muito adaptados à região nossa e também em todo o Brasil, porque já se vendeu para Franá, São Paulo. Então, animais com alta consistência genética. Então, tá. E teremos ventres também, né? Sim, teremos ventres, P.O. São animais, são, na verdade, as matrizes que dão origem aos touros, mas nós realmente vamos oferecer, vamos ofertar algumas matrizes para que os nossos clientes possam ter acesso a essa genética e seguir, com certeza, uma qualidade igual ou até melhor do que a nossa, com certeza. Então, tá. Então, os interessados, saibam que o leilão vai ser no dia 5, agora, quarta-feira, às 19h, com transmissão pelo Lance Rural. É isso aí, Adriano. Convidando todos os nossos clientes, todos os amigos aí, a marcar essa data, né? Dia 5, agora, quarta-feira, a partir das 19h. Nós vamos estar também aqui, estando em São Gabriel, o nosso ponto de apoio vai ser na casa do Sindicato Rural. Então, qualquer dúvida, entre em contato e nós estamos à disposição durante todo o dia lá. Então, tá. Então, mas vocês estarão lá, os clientes que quiserem ir até lá, conversar com vocês, né? Também, quem quiser, pessoalmente. Para dirimir qualquer dúvida, a gente estaria à disposição. Então, perfeito. Então, tá ótimo. Obrigado. Muito obrigada. E bons negócios a todos.